Música 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 Bem-vindo pra o bolo do salsassim Deixando o louco com a amada em mim Bem-vindo pra o bolo do salsassim Te deixando gama de eu Já falei pra você Não se apaixonar, eu não sou só Sem cheiro, posso te fazer pirar Já avisar a você irmão, você é a chapeuteira Dessa pequena história, tu só sabe o trechinho Eu sou maleta, eu sou maleta, eu vou lá E não te襲ar Eu sou maleta, eu vou lá E dá um suja de frete já Eu sou maleta, eu vou lá E as vezes vêm contar Eu sou maleta, eu sou maleta, eu vou lá Eu sou maleta, eu vou lá E não te fazego pirar Eu sou maleta, eu vou lá E dá um suja de frete Já Eu sou maleta, eu vou lá E as vezes vêm contar Eu sou uma lébua, uma lébua Postmotiva, 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 vem virar Postmotiva, postmotiva, vem virar Postmotiva, postmotiva, vem virar Vem, vem, vem pra louco, não passa assim Te deixando louco, não passa assim Te deixando gama de mim Já falei pra você, não se apaixonar Eu não sou só com esse cheiro Posso te fazer pirar, aviso pra você Que eu sou a chapéu de Dessa pequena história, tu só sabe um trechinho Eu sou uma lébua, me dá pra te fazer pirar Eu sou uma lébua, me dá pra te acreditar Eu sou uma lébua, minha exata é bem cortada Eu sou uma lébua, me dá pra te fazer pirar Eu sou uma lébua, me dá pra te fazer pirar Eu sou uma lébua, me dá pra te acreditar Eu sou uma lébua, minha exata é bem cortada Eu sou uma lébua, me dá pra te fazer pirar Fana 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 Obrigado.